8 horas da manhã e atenção contribuintes, a Receita Federal antecipou a liberação do Programa do Imposto de Renda. Arles Amaro, a partir de hoje, então, já é possível declarar. Bem-vindo de volta. Oi, Lucas. A partir de hoje, vai ser possível que as pessoas já comecem a reunir a documentação, ver o que é preciso para entregar a declaração. A entrega das declarações começa na sexta-feira, dia 15, de acordo com o calendário divulgado pela Receita Federal e vai até o dia 31 de maio. E agora, a Receita Federal, então, decidiu antecipar a disponibilização desse programa justamente para as pessoas já irem se organizando, reunir documentação, atualizar os valores. Isso porque muita gente utiliza aquela declaração pré-preenchida, né? Você coloca os seus dados ali e o próprio sistema já puxa informações das declarações anteriores. Aí o contribuinte vai lá, atualiza os valores de acordo com as atualizações que teve de recebimentos e aí a declaração está praticamente pronta, né? Sem muitos documentos a serem buscados, enfim, sem muita demora, um serviço um pouco mais prático. Quem é que precisa declarar o imposto de renda esse ano? Teve algumas alterações com relação aos limites da renda que é necessário a declarar. Então, a partir desse ano, fica obrigatório declarar o imposto de renda quem recebe R$ 30.639,90 ou acima disso. Então, a partir desse valor, já é obrigado a declarar o imposto de renda. Outras pessoas aí com outros ganhos, outras receitas, também precisam declarar. Como, por exemplo, quem recebeu rendimentos não tributáveis acima dos R$ 200 mil, quem teve receita de atividade rural, receita bruta acima de R$ 153.199,00. Todas essas pessoas, então, vão precisar fazer a declaração deste ano. Então, lembrando, a declaração só vai poder ser entregue a partir de sexta-feira, dia 15, que é quando começa oficialmente a entrega da declaração deste ano, mas para antecipar, para facilitar um pouquinho a vida do contribuinte. Então, a partir de hoje, o programa de declaração do imposto de renda já está disponibilizado, tanto pelo computador quanto pelo celular. O celular também é uma mão na roda e facilita bastante a vida de quem precisa declarar. E pelo celular mesmo você já consegue atualizar os valores e ficar em dia com a Receita Federal. E mais informações, é claro, no próprio site da Receita Federal você encontra lá os limites de declaração, também o ano exercício, o ano calendário de quem precisa fazer a declaração do imposto de renda. Por enquanto, são essas informações. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Grande Florianópolis. Lucas, volto contigo.